Bom dia meus amigos e minhas amigas! Hoje chegou o grande dia e o mais esperado pra gente, né? Muitos pediram nos comentários para mostrar a evolução, então eu também quero muito mostrar a evolução, ficou muito legal, espero que vocês gostem. Então o que é o passo de hoje? No primeiro passo eu botei as estruturas de plástico de vazio para conter a terra para fazer com que as raízes descessem, certo? As grandes já estavam lá na base, tinha as médias e tinha as pequenas. As pequenas já viraram médias, já passaram-se quatro meses, eu esperei a floração dela para acabar, para conseguir fazer a polinização cruzada e agora vou voltar a trabalhar com raiz porque as flores já caíram. Então você tem que saber o que você quer para a sua planta, entendeu? Se você quer curtir a floração ou se você quer brincar com as raízes. Você tem que fazer intercalado, não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não é bom para a planta, ela fica debilitada. Quando você faz a poda e mexe em raiz, porque você vai estar mexendo na parte inferior dela e a parte superior dela, são as duas luas totalmente diferentes. Então trabalha uma raiz, pum. Ela começou a florir, você quer ver a floração? Beleza, para, dá um tempo e aí aproveita a floração que é linda demais e depois quer cair e você regressa, certo? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui hoje? Vou tirar esses plásticos, finalmente. Não sei se eu vou manter essa suculenta aqui ou eu posso fazer um trabalho bem legal aqui com o morrinho, que é o que eu mais ou menos estou imaginando, colocar uma pedra de apoio em vez de ser o vaso, colocar uma pedra de apoio aqui. Aqui a gente vai tirar tudo, mas não talvez tudo, porque as pequenas que estavam aqui, elas devem estar mais ou menos por aqui, na metade. Aqui é certo de eu tirar daqui para cima. Só vou fazer essa lateral aqui. A parte de trás, a parte de trás e a parte da frente, eu ainda não vou mexer, porque eu quero sustentação. Porque aqui venta muito, por isso que até tem os barbantes. Porque se eu sair tirando de todos os lados, ela vai ficar bamba. Então pode vir um vento e acabar com ela. Então vou fazer um lado, depois eu faço o outro. é um trabalho de paciência mesmo. Então aqui já vai ser melhor, porque já vai passar da linha do vaso. E aí eu vou tirar, não é? A terra, vou imaginar dois planos, né? A parte superior e a parte lateral. Então essa parte lateral eu vou comer ela até mais ou menos uns dois centímetros da pedra. Vou restringir o acesso da raiz para que mais para a lateral, para concentrar mais próximo da pedra. Então só vou tirar mais ou menos até aqui. E aqui eu vou tirar toda a margem do vaso, por aí. Vamos lá? Já estou vendo a raiz aqui, ó. Tem raiz aqui também, mas são as pontinhas. Então eu posso, por seis pontinhas, eu tenho que parar. Ou eu posso aproximar para o que eu tiver lá, como a secundária, já que essa pontinha é a primária, ela já é mais antiga. Então ela tem mais força, ela deve estar mais ou menos por aqui. E aí 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 que é a melhor coisa, quando você vê o trabalho já feito, ela ter desenvolvido. A mão, às vezes, é a melhor forma, deixar a terra sequinha, como é arenoso, ela vai se desfazendo. A água já vai fazer esse trabalho, na hora de regar, ela já vai lavando isso aqui sempre. Então você também tem que calcular mais ou menos isso, porque agora não tem mais a proteção, né? Exatamente aquele vaso aqui era para a água escoar na lateral e ir regando lá no fundo, para fazer a tendência dela ir para o fundo. Agora, a água, a rega tem que ser bem cuidadosa para só umedecer. E quanto mais umedecer aqui embaixo, melhor, porque vai forçar que as raízes estejam aqui em cima, vai em direção da água, e a rosa deserta tem muito disso. A raiz dela vai em direção à água. Agora tem uma raiz grande aqui, ó, que eu estou vendo como que eu vou colocar ela. E o único que eu vou cavar mais um pouquinho aqui, é a borda mesmo, tem que fazer aquele escoamento do vaso. Então deixa ela para cá. Pronto, já está enterrado. Ela já não vai ser proibido. E uma ótima coisa, já vi que tem uma raiz agora na base. Tem que conservar muito isso. Tchau. 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 Logo pro objetivo final não, essa é a segunda parte, ainda temos outras partes. Aqui, ó, vou tirar dois centímetros só, pras pequenas já ficarem presas na terra da média. E a média vai ficar grande. Lá tem que ter certo pra chegar todas. A grande já tá lá. Poderia eliminar algumas raízes? Poderia, mas eu quero, na verdade, essa ramificação. Primeiro momento, molha bem, mas só que devagar, entendeu? Pra água exatamente entrar nos locais que você fez as arranhuras. Faz a lambança, é isso mesmo. Aqui eu tô vendo que não tem nenhuma pequena. Então, se não tem nenhuma pequena, eu posso avançar. Poderia deixar pra criar mais raízes? Poderia, mas aqui no início eu não quero. Se já tá as fortes aqui, já tá bonito. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto